E agora um giro com o ressoar. De 5 a 9 de julho, a cidade de Brasília será o palco do primeiro Fórum de Biodiversidade das Américas. O encontro reunirá ONGs, entidades da sociedade civil e órgãos públicos da América Latina em busca de soluções para os atuais problemas ambientais. O cantor Fred 04, da banda Mundo Livre S.A., será uma das atrações do evento promovido pela Agência de Notícias de Direitos Animais no domingo, dia 4 de julho, na capital paulista. O festival acontecerá na Casa das Caldeiras e tem como objetivo promover a conscientização do respeito aos animais e arrecadar doações para abrigos de cães e gatos da cidade de São Paulo. Países vizinhos estão dispostos a ajudar os atingidos pela tragédia das chuvas ocorridas em regiões de Alagoas e Pernambuco há duas semanas. A Argentina ofereceu ajuda humanitária e o envio de um hospital de campanha para apoiar o trabalho do sistema de saúde local. Já a Venezuela colaborou com o envio, no último sábado, de 12 toneladas de roupas e alimentos. Levantamento feito pela Organização Espaço da Cidadania mostra que as empresas brasileiras empregam apenas 18% de pessoas com deficiência em relação ao exigido por lei. De acordo com a organização, ainda existem barreiras culturais que impedem a contratação desses profissionais. No dia 30 de junho, foram encerradas as inscrições para o programa Students to Business, curso online de tecnologia da informação oferecido pela parceria entre o Instituto Ressoar e a Microsoft. São mais de 20 mil inscritos que receberão a partir do dia 12 de julho um código e instruções para permitir o início do curso. A Plura, empresa de consultoria e inclusão social, está selecionando 300 profissionais portadores de deficiência em todo o país para o cargo de operador de vendas no conglomerado Itaú Unibanco. Em São Paulo, também estão abertas 63 vagas para a área de tecnologia da informação do banco. É necessário ter concluído o ensino fundamental para as vagas de operador de vendas e o ensino médio para a área de tecnologia. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 0800 725 1725